Abertura Papai? Sim, Mackenzie Eu fui muito duro com você Me desculpe Eu não tinha ideia Tudo bem Ficou no passado, lugar onde deve ficar Quem sabe comecemos a crescer juntos Sem isso Eu gostaria muito Obrigado por me deixar ver a Missy O prazer foi todo meu Você não imagina a alegria Que eu senti ao ver vocês dois juntos A Missy é muito especial Ela é Agora você compreende Eu posso criar um bem incrível A partir de tragédias indescritíveis Mas isso não significa que eu as orquestre Depois de tudo que senti em meu coração em relação a você Por que continua trabalhando em mim? Porque é isso que o amor faz Alguém vai me contar onde estamos indo? Olhe em volta, Mackenzie Não esqueça de apreciar a jornada Nós chegamos Isso aí? Para os seus olhos Só por esta noite Queremos que tenha um vislumbre de tudo o que vemos E aí E aí Obrigado.